Não vou ressuscitar Fosso no altar e perder o lar Consegue subindo do poço e nadar Não vou repetir a receita e vestir Nem quero relembrar as histórias de mim E amar o mal, o banho e o sol E sorver o mar E aumentar e dar E empurrar sem pensar O em lua girar E falar em mudar E conquistar castelos no ar Não vou repetir a receita e vestir E inventar o mar Onde calhar E cavar na cal Fosso no outro lugar E esconder, desenhar O corpo do outro lugar E tentar ocultar E tentar ocultar A face do mal-estar E habituar O corpo a invernar E a face do mal-estar E para arremar E a face do mal-estar E war o rosto E a face do mal-estar E a face do mal-estar Não vou ressuscitar Noutro lugar Noutro lugar